De outubro para novembro de 2012, a produção de petróleo e gás natural na região do pré-sal registrou aumento de mais de 25%. Todos os dias foram produzidos, em média, 227 mil barris de petróleo e 7 milhões de metros cúbicos de gás natural. Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção aumentou 8%. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o aumento está relacionado à entrada de dois novos poços em operação na Bacia de Campos. Atualmente, 15 poços do pré-sal já estão produzindo combustíveis no país.